Finalmente! Eu sei que eu demorei um bocado, né, pessoal? Mas ainda assim, né? Vocês pediram tanto que, obviamente, eu não deixaria de trazer essa dica no canal. A armadura do dragão! Não, não é essa armadura do dragão, se bem que seria muito foda, né? Mas sim, mano, a armadura do dragão de God of War Ragnarok. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir e se acomoda porque hoje nós vamos falar dela. Uma das armaduras mais chamativas, mais bonitas, né? E fortes também, de God of War Ragnarok, galera. Ela é uma armadura muito bacana pra build de força, tá? É realmente matadeira e, com certeza, se você está começando o game, cara, você vai querer essa danada aí. Eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez jogando, cara, eu viajei. Eu falei, nossa, cara, eu tenho que fazer um vídeo disso. Mas a real é que não faria sentido nenhum pra mim trazer a armadura sem antes mostrar o vídeo sobre como chegar no lugar onde ela está. Sem antes mostrar onde achar os recursos pra conseguir ela. Então, sim, eu sou desses, tá ligado? Se eu mostrar a armadura primeiro, se eu mostrasse ela primeiro, eu ia deixar vocês capados de informação, na minha opinião. Essa é a real. Então, fizemos tudo na ordem bacana, né? Agora que a gente tem tudo certinho no canal, eu vou poder referenciar esses vídeos a este vídeo aqui e vai ficar completão. Peço por gentileza que compartilhe esse vídeo com quem você acredita que possa curtir o tema, tá? Compartilhando com qualquer amigo, você vai estar ajudando muito o meu trabalho. Não se esqueça de deixar um comentário com a sua opinião, depois também pra gerar engajamento. E o YouTube entender, né? Que você curte o jogo e te notificando dos demais vídeos que com certeza a gente vai continuar postando aqui de maneira mais orgânica. Se você não interage com o vídeo, ele não entende que você curte e os próximos vídeos você fica sem notificação. Não era pra ser assim, mas é assim, né? Por fim, avalie a possibilidade de se tornar um membro do canal, ajudando o Lil, com um valor pequenininho, galera. O valor de um cafezinho. Você faz muita diferença aqui no nosso espacinho. Você realmente me ajuda. Então vai lá, se você puder me ajudar com essa questão do membro, né? Você vai ter um espaço onde você vai poder falar comigo diretamente, tirar suas dúvidas, qualquer horário do dia. Sem contar os outros benefícios que só os membros têm. Eu não vou falar aqui, mas depois que você se tornar, você vai descobrir, tá bom? Dá essa força, desde já, seja muito bem... Bom, pessoal. A primeira coisa que vocês precisam saber é onde encontrar essa armadura. Ela vai estar na Forja da Lunda, ou dos Irmãos Hundra, que seja, né? Na região da Cratera, no reino de Vanaheim, a casa dos deuses Vanir. Caso você ainda não saiba como chegar nessa região, fique tranquilo que nós temos um vídeo mostrando em detalhes todos os passos e você não vai ficar perdido, tá? É só você ver o vídeo que tá passando no cardzinho aí. Não tem erro nenhum. Vai lá, depois você volta pra cá, beleza? Bom, chegando em Vanaheim, venha pra esse local que eu tô mostrando no mapa nesse momento, pessoal. Aqui, você vai ter a Forja de Upgrade das peças, né? Não sei quem vai estar aqui no seu caso, se vai ser o Sindri, o Brock ou a Lunda, tá? Mas alguém vai estar aqui pra poder te receber. Galera, automaticamente, quando você chegar nessa Forja, a Armadura do Dragão, né, já vai estar disponível pra você. O esquema dela ali, dentro da opção de armaduras, já vai estar disponível, não tem erro. A questão é que pra você comprar essa armadura, pra você confeccionar, Forjar ela, você vai precisar de alguns itens específicos que só dropam de dragões e drecks que você derrotar, seja nesse mapa ou em outros, tá? Encontrar esses bichos também é simples. Olha o vídeo que tá passando aqui no cardzinho outra vez. Já temos um vídeo no canal com a localização de todos os dragões do jogo, que com certeza vai te ajudar dropando esses itens. Não só pra comprar a armadura em si, como também pra upar ela no nível máximo. Repito, essa armadura é uma das mais fortes do jogo por conta dos seus atributos nativos focado em força. E só pela aparência dela também já vale a pena buscar, né? Sabendo que é forte, pô, motivo extra, hein? Tem um item que se chama Brasas Ardentes e o jogo vai exigir esse item de você também pra deixar o up da armadura no nível máximo, né? No nível 9, só pra base de curiosidade, tá? Pra você conseguir esse item específico, você só precisa fazer aquelas provas do Crisol lá no reino de Muspelheim, beleza? A mesma coisa pro item de nome Cinzas Divinas. Fica a dica pra ajudar. Uma armadura confeccionada com partes, com as partes mais valiosas de dragões, drakes e drecks. Drakes, né? O Nathan, hein? Vários Nathan. Ok, não tinha como passar. Ela é algo realmente único, pois não se sabe de ninguém que tenha matado dragões suficientes pra criá-la. Legal, né? Mais legal ainda é aquele like desossador draconídeo brabo que você deixou de dar no início do vídeo. Eu tô ligado que você esqueceu. Não é por maldade que você não deu, né? Então vai lá, só tô aqui pra te lembrar. Ajuda nós, tá bom? Beleza, vamos lá às vantagens nativas. Bloqueios e aparos concedem uma vantagem crescente de força e defesa a cada acúmulo. Re-inicia ao receber dano. Em outras palavras, cada vez que você fizer um bloqueio, né? Ou um parry e tal, aquele aparo e tal, você ganha uma vantagem crescente de força. Que vai aumentando ainda mais conforme você repetir essas defesas e aparos. Isso é muito bom, cara. Basicamente, você só precisa começar alguma luta defendendo, né? Aparando, né? E a partir disso aí, porrada sem parar. Olhando as demais peças, a gente consegue ver outras vantagens também. O traje aumenta todo o dano de escudo. Sem contar que quando você defender e aparar, esse mesmo dano de escudo vai causar dano a inimigos que estiverem próximos também. Então, tipo, você tá cercado, beleza? Você usa o seu escudo, sabe quando você não tá com arma nenhuma e o Kratos bate com o escudo, tá? Então, ele vai causar um dano maior com esse tipo de ataque e causar dano nos inimigos que estão próximos. Então, isso é muito legal. Com o nível máximo da armadura atingido, né? O nível 9 e tal. Esse aumento de dano é de 50%, irmão. É absurdo. E por falar nesse lance de upar armadura, né? Lembre-se que pra upar você precisa dos itens que só dragão dropa. E eu reforço o nosso vídeo mostrando a localização de todos os dragões pra te ajudar com isso. Não vá sofrer à toa, beleza? Cara, basicamente é a armadura de milhões. Tanto no sentido de força, como também atributos e beleza. Tudo nela te instiga a pegar e a upar. Então, não perca mais tempo. E se você ainda não tem armadura ou se tem, mas não, pô, corre lá com as dicas do canal pra fazer isso ainda hoje. E ficar fortão, bonitão e batedeiro, mano. Porque o negócio, vocês já viram, que é brabo, né? Eu sei que muitas armaduras eu ainda não trouxe no canal. Algumas que são muito básicas e tal. Mas eu vou trazer, galera. Eu quero deixar isso tudo completinho. Porque esse tipo de game é game atemporal. Ele saiu há pouco. Então, a internet tá lotada, tá sobrecarregada. E, de certa forma, alguns até se sentem empapuçados de tanto conteúdo de God of War. Mas como é atemporal, pessoas lá na frente, numa promoção, numa Black Friday, vai comprar o game e vai procurar ajuda. Então, é sempre bom a gente ter todo tipo de conteúdo possível pra ajudar quem quer que seja, agora ou mais tarde, né? Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo, por acompanhar esse conteúdo. E se você assistiu até o final, coloca aí pra eu saber a hashtag Dragão Brabo. É pra eu saber que você assistiu até o final e prestigiou o nosso trabalho mais uma vez, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no seu coração. Não esqueça de compartilhar o conteúdo, se não deixou o like, deixa. Ajuda a nós e avalia a possibilidade de se tornar um membro. Vai ser muito bacana trocar ideia com você, tirar suas dúvidas pessoalmente, beleza? Beijão, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí